Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Lawrence Freeman Ver, conhecer e amar significam quase a mesma coisa a partir de ângulos diferentes. Ver é conhecer e conhecer é amar. Neste reino não dualista, isto é o que significa conhecimento espiritual. A visão, o conhecimento e o amor nos transformam no que vemos, conhecemos e amamos. Tudo isso vem, talvez, no sentido teológico da ideia da encarnação. Deus se fez humano. Deus nos viu e nos conheceu e nos amou e se tornou humano. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil Música 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 Legenda Adriana Zanotto